E aí, purins! O vídeo de hoje está super fantabuloso, porque é aqui o comeback da Harley Quinn com este cosplay da série animada. No vídeo de hoje eu vou fazer juntinho com vocês o meu Pants Squad, o tutorial dessa make. Eu amo essa daqui, purins! Ai, é muito fantabulosa! Já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês estavam com saudades da Harley e o que vocês acharam deste tutorial. Ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e curtir os vídeos para fazer parte do meu Pants Squad. E compartilha com todos os seus amigos este vídeo e que é o Vambor to Play With Me Squad! Comecei, então, preparando a minha pele com esses filmes. Serum Pants, depois hidratei os lábios com esse Balm da Nivea, da Ariel e protetor solar que não pode faltar. Vou agora aplicar o primer para minimizar os poros e depois, Pants, eu vou usar esse pigmento mágico aqui da Slug para fazer a pele da Arlequina, então, usando essa esponjinha que eu já umideci. Já apliquei, então, o pigmento mágico dando batidinhas em todo o rosto. Agora, eu vou selar essa base branca com um talco de bebê. Pants, eu já fiz, então, aqui a minha sobrancelha. Eu preenchi com essa lapiseira da Max Love e também depois finalizei, dei uma penteadinha com esse gelzinho da Vult para loiras. Agora, eu vou vir com o blush Camélia, da Bruna Tavares e vou aplicar só aqui na pontinha do nariz. Vou finalizar aqui a pele, então, com essa bruma da Cat Make. Assim, a pele vai durar por muito mais tempo e vai tirar esse aspecto, assim, do talco que a gente aplicou. Então, eles vão vir agora com a minha paletinha de sombras da My Life, da Ariel, e vou usar os tons de rosa e azul. Eu gosto de pegar esses tons para ficar bem pigmentado com a pontinha do dedo, aplico pressionando na pálpebra e depois eu venho com um pincel, assim, bem fofinho e só vou esfumando para dar um acabamento melhor na sombra. E aí Música Agora, pães, eu vou vir com um delineador líquido Eu já fiz aqui um delineado super básico Eu não puxei gatinho, eu só delimitei assim o olhar Então vai ser bem facinho Música Música Agora, pães, eu vou passar o lápis Preto aqui na linha d'água E depois eu vou dar uma esfumadinha Com um pincel assim bem fininho Usando uma sombra preta Música Já apliquei aqui, pães, a máscara de cílios Essa aqui é a reboteca da Cat Make Música Música Passei então tanto nos cílios superiores Quanto nos inferiores E agora eu vou finalizar a make Usando esse batom líquido Aqui da Vult Da Disney Princesas e Vilãs Esse aqui é o da Rainha Má É o vermelho perfeito pra Harley, pães É fantabuloso Música 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 Então é isso, pães Me conta aqui embaixo nos comentários Se vocês estavam saudados dos conteúdos de tutorial de make por aqui Ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos pra fazer parte do meu Pães Squad E me segue lá no Instagram ArrobaLisboa.tatar Que eu posto várias fotinhas dos meus cosplays por lá Kiss ya, pães Música 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 Música